O DJ SGC vai te pegar gostoso Fica de quatro, joga pro outro Sai da frente, é o trem Sai da frente, é o trem Fica de quatro, joga pro outro Fica de quatro, joga pro outro Sai da frente, é o trem Fica de quatro, vai Sai da frente, é o trem Fica de quatro, joga pro outro Transcrição e Legendas Pedro Negri